E aí, potas? Pra quem não conhece, isso daqui é uma pizza. Mas ela não é uma pizza normal. Ela é a maior fatia de pizza do mundo. Olha isso, pessoal. Ela é do tamanho do Rogério. É do tamanho da minha roda. Quem comer tudo isso aqui vai cagar 3 quilos de bosta. Esse cara aqui me pediu 1,50 na rua pra comprar cachaça. E se ele comer isso aqui tudo, eu dou pra ele. Tá, porra. Mas é claro que não vai ser tão fácil assim. Eu tô aqui com esses dois burguês safados. Eu como pizza todo dia, cara. Se você comer toda essa pizza antes da gente, o dinheiro pra cachaça é seu. Tá, porra. E pra quem tá achando que é injusto, saiba que eu só tô incentivando ele a parar de beber. Tá, fala a verdade. Você só não quer dar 1,50 pra ele. É, que comece o desafio. Que Deus, pai. O cara tá comendo pra caralho, mano. Ih, acho que você vai ter que dar 1 real pra ele, hein. Cara, é a boca. É impossível, cara. A gente tá em 3, mano. Ele é um só. É, mas eu acho que ele tá há 2 meses sem comer. Eu apimentei a pizza dele. Ele não vai ganhar nem ferrando. Ih, mas ele tá bebendo água. Droga. Eu acho aí, mané. Eu tenho o plano. Quem tá comendo pizza dá a bunda, hein. Porra, não era pra você ter comido, menor. É, galera. Como vocês podem ver, ele tá comendo bastante, né. Mal ele sabe que eu esfreguei essa pizza no saco. Qual é, cara? Não vai parar de comer, não. Acabei de falar que eu esfreguei no saco. É, eu bijei nessa pizza aí e ele tá comendo, galera. Tá, eu tentei. Cara, você vai comer essa pizza toda sozinho, meu irmão. Isso vai fazer um mal pra você. A minha tia, ela comia pizza todo dia. E sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu de câncer? Não, cara. Ela foi atropelada. Cara, a gente tá ficando sem opção. A gente tem que ganhar desse cara, mano. Cara, segue comigo no raciocínio. Se alguém abaixar as calças e cagar ali na frente, na frente dele, você pode ter certeza que esse cara vai perder o apetite e vai parar de comer por causa do cheirão de bota. Pode deixar que eu vou. Não, não, peraí, ele vai. Não, pelo amor de Deus, não. Por que eu tive que dar essa ideia, mano? Meu irmão, ainda bem que eu tô com o nariz trancado, hein? Cara, é muito mais difícil comer com esse cheiro, mano. Cara, por que tu só não dá 1,50 pra ele logo? É porque eu não tenho, velho. Como assim você não tem? Eu gastei toda a grana que eu tinha com a pizza. Não sobrou nem 1,50, velho. Cara, eu faço tudo que você quiser pra você parar de comer essa porra. Dá um mortal pra trás aí. Olha, eu posso tentar. Não, Jorge, não faz isso, Jorge. Se você acabar, você vai morrer. Jorge, não faz isso. Ah, alguém me ajuda aqui. É, você tá bem aí, cara? Tô, eu acho que eu só quebrei umas três colunas. É, galera, ele tá prestes a comer o último pedaço, hein? É, ganhou. É, agora pra carçar mesmo só falta minha cachaça, né? Cadê meus 1,50? Eu não tenho 1,50 pra te dar, mas eu tenho esse lindo troféu de pizza. Cadê meu 1,50? É, calma aí, vaquinha aqui, pessoal. Alguém tem 10 centavos? Opa, eu tenho 5 aqui. 5? Alguém tem mais? Você aceita cartão? Ativa o sino. Ativa o sino.